Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula, foi uma figura popular no Brasil, principalmente durante os anos em que o marido governou o país. Foi casada com o ex-presidente por quatro décadas. Marisa Letícia nasceu em São Bernardo do Campo, em uma família de imigrantes italianos. Os pais, nascidos no Brasil, eram vendedores de verduras e legumes na região do ABC Paulista. A ex-primeira-dama estudou apenas até a sétima série. Se casou pela primeira vez com um taxista, que morreu três meses após o casamento. Dessa união, nasceu um filho. Aos 24 anos, casou-se com Luiz Inácio Lula da Silva, que na época era metalúrgico e com quem teve mais três filhos. Marisa nunca gostou muito de holofotes e entrevistas, mas acompanhou o marido em toda a trajetória política. Durante os anos em que foi primeira-dama, de 2004 a 2011, ela optou por não se envolver em assuntos políticos. Como primeira-dama, não fez parte de programas sociais do governo, o que as antecessoras haviam feito. Em setembro de 2016, ela se tornou ré na Operação Lava Jato. Marisa Letícia morre aos 66 anos de idade.